Vamos ver o Benja falando aí do Palmeiras, é o Benja que a gente trouxe aí ao longo da temporada toda, ao longo do ano inteiro, então acho nada mais justo agora que estamos perto aí, né, do título, perto do final do campeonato, pra gente ouvir o que ele tem pra falar em relação ao Palmeiras, né, o cara que é corintiano, mas que a gente traz sempre aqui, porque independente do time, tendo coerência aí com as falas, a gente sempre dá uma moral e o Benja é um cara brabo nesse sentido, beleza? Beleza? Já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, o link do canal do Benja tá na descrição pra vocês se inscreverem por lá também, recomendo, beleza? E bora aí pro vídeo do Benja. Fala meu povo, tamo chegando, bom, acabou. Mais um título do Palmeiras, Palmeiras campeão brasileiro 2023, como que é? Ai Benja, calma, ó, que calma, ó gente. Vocês tão maluco, né? Vocês tão achando que o Palmeiras vai perder de sete do Cruzeiro, o Vasco vai ganhar de oito do Bahia e por aí, o Flamengo vai meter quinze no São Paulo? Gente, acabou, né? A única possibilidade de acontecer um negócio desse é igual aquele esquema da Copa de 78 lá, Argentina seis pelo zero. Esquece, o Palmeiras é o campeão brasileiro, o Palmeiras é o campeão brasileiro de 2023. Olha, quando o Botafogo tava com quinze pontos na frente, pra mim, o Botafogo era o campeão brasileiro. Eu jamais imaginei que o Botafogo ia dar a maior pipocada da história do futebol brasileiro, a maior. Não tem nada, nada supera o que o Botafogo fez em 2023. Nada. Só que, eu lembro até hoje, tava fazendo o Domingô com o Benjam, era no dia de Botafogo e Cuiabá, lá no estádio Newton Santos. Tava no programa, tava o Mano, tava o PVC como convidado e tava eu. Naquele dia, eu falei o seguinte, o Botafogo não ganha do Cuiabá, perdia pro Cuiabá, o Botafogo perderia pro Palmeiras e o Botafogo perderia pro Vasco no fim de semana. Eram os três jogos do Botafogo e eu falei, o Palmeiras será o campeão brasileiro. O Botafogo perdeu pro Cuiabá, o Botafogo perdeu pro Palmeiras, o Botafogo perdeu pro Vasco e de lá em diante, aí eu já não imaginava que não ia ganhar mais nada também. Não vou mentir, nunca imaginei. Aí o Botafogo não ganhou de mais ninguém. Então, veio o jogo, Botafogo e Palmeiras. Aquele primeiro tempo do Botafogo foi alucinante. O Botafogo parecia o Flamengo de 2019, o Botafogo foi avassalador. Poderia ter terminado 5x0 pro Botafogo no primeiro tempo. Segundo tempo, o Palmeiras fez uma virada épica, histórica. E aquele dia eu falei, esse é o jogo do título do Palmeiras. Esse. Aquele 4x3 foi o jogo do título. E pra mim, dito e feito. Aquele jogo do Palmeiras é o jogo que falou, acabou, chegou o campeão brasileiro. O Abel Ferreira, também é um negócio que eu já falo faz tempo. Ele é muito... Ele é o maior treinador da história do Palmeiras. É sempre bom lembrar. Ah, o elenco, o elenco. Não. Quem transformou esse elenco do Palmeiras num elenco poderoso e forte foi o Abel. Porque no começo, muita gente criticava o elenco e criticava até o Abel. Então, quem transformou o Palmeiras nesse time tão forte foi ele. Independentemente desse título de agora do brasileiro, pra mim ele é o maior treinador da história do Palmeiras. E aí, cara, olha que coisa maluca. Precisa contratar, precisa contratar, precisa contratar. E acho que precisa também, tá? Aí, além de não contratar... Contratou pouco, né? Contratou com as coisas de ninguém. Veio o Arthur. Acho. Além de não contratar ninguém, o Palmeiras ainda perdeu o Dudu. O Dudu. O Dudu. Que é um dos jogadores mais importantes desse elenco. Agora, na reta final, semana passada, o Palmeiras perdeu o Rony. Naquela entrada... Na minha opinião, uma entrada surreal lá do goleiro do América. Que deveria ter sido expulso. E não foi. Aí perdeu o Rony. E o Abel consegue, cara? Aí você vê o Palmeiras jogando, parece que você não sente falta do Dudu e do Rony. Parece. Parece. Naquele jogo contra o Botafogo, ele voltou pro segundo tempo tomando 3x0 e não vendo a cor da bola, sem fazer uma alteração. Então, ele só mudou o time taticamente. Eram os mesmos jogadores. O Palmeiras é um time muito forte, um emocional, um psicológico, um time frio. Sabe? Aquele jogo lá tomando 3x0. Pô, depois tomou 3x0 do Flamengo no Maracanã, o time não se abalou. Foi lá no Alias, meteu 3x0 no Inter. O Palmeiras meteu 5x0 no São Paulo. 5x0. Então, esse Abel Ferreira, ele só fez sucesso aqui no Palmeiras. Dane-se, eu tô falando do Palmeiras. Eu tô falando do futebol brasileiro. Não tô aqui discutindo Champions League. Não tô discutindo Copa do Mundo. Não tô discutindo futebol português. Tô discutindo futebol brasileiro. Tô falando do Palmeiras. Se ele fez ou não fez sucesso em outro lugar, se ele dirigiu um time inexpressivo na Grécia, é outra história. Olha, no Palmeiras, ele fez história. Ele escreveu a história. Ele superou, pra mim, grandes nomes da história do Palmeiras como treinadores. Pra mim, superou o Felipão. Superou o Luxemburgo também. Aquele Palmeiras do Luxemburgo, na época, era pra Maracanã, jogava pra caceta. O Brandão, eu não vi o Brandão, Oswaldo Brandão, não o Palmeiras. Eu peguei o Oswaldo Brandão só no Corinthians, 77. Era um puta de um técnico. Mas o que o Abel fez, não tem nada igual. Nada. Nada. E quando todo mundo achava que esse ano, ah, ganhou só o Paulista, lá, Supercopa, não vai acabar. Tá aí. Campeão brasileiro. Cara, sem reforço, com jogadores importantes machucados, jogando bola, indo pra cima. É incrível também como o Hendrick cresceu demais, que o Hendrick tá jogando de bola. Patsa! Tá mostrando que realmente o menino é diferenciado. O Hendrick jogando muito a bola. Eu acho esse Richard Rios um baita de um jogador. O Palmeiras tem um zagueiro. que entra, entra sim, não tô exagerando. Talvez os torcedores do Palmeiras, de uma ou duas gerações abaixo da minha, apesar de eu não ser palmeirense, mas por causa da idade. Eu acho que quando montarem o seu Palmeiras de todos os tempos, vão colocar o Gustavo Gomes como um zagueiro. Eu vi o Antônio Carlos jogar no Palmeiras assim, uma enormidade. Eu peguei o finalzinho do Luiz Pereira, que era um monstro. Mas o Gustavo Gomes é brincadeira. A dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo, ela foi impecável. Ela é impecável, cara. É o Piqueires que joga de bola. Enfim, o Mike e o Marcos Rocha, também que eram sempre tão criticados aí pela torcida, cresceram brincadeira. O time do Palmeiras é um time estável, regular. Cara, o time do Palmeiras toma um pau? Ah, vai desmontar. Nada, o jogo seguinte tá lá como se nada tivesse acontecido. E aí vai lá e ganha, mete chocolate. Então o título tá em boas mãos, o título do Palmeiras foi merecido, o título do Palmeiras foi justo. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. O Henrique realmente é um moleque diferenciado. E se, e se, que eu não sei, eu não tô desdenhando da informação de ninguém, porque eu não rebato informação de companheiros. Cada um tem sua fonte, eu não acho que ninguém inventa história. Então por isso que eu falo se, porque eu não tenho informação, mas acredito em quem deu. Se o Palmeiras conseguir segurar o Abel Ferreira pra 2024, eu falo pra vocês que não vai mudar nada do que aconteceu esse ano. O Palmeiras vai entrar forte, o Palmeiras vai ganhar título. Fato, se não conseguir segurar o Abel, aí eu já não sei. Depende de quem vem, porque substituir o Abel Ferreira não vai ser fácil. É a mesma coisa que o cara pegar a camisa 10 na saída do Zico, a camisa de goleiro depois do Rogério Senne, e por aí vai. Enfim, torcedor do Palmeiras, não precisa ficar com esse negocinho não. Ai, vamos esperar. Acabou. Game over. Palmeiras campeão brasileiro de 2023. Abel Ferreira. Galera, não se esquece, se inscreve no canal do Benja, se inscreve, dá o seu like, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E lembrando que o velho no Papo Red perdeu uma aposta, e ele vai ter que fazer o programa de dentro de um caixão. Isso ele sugeriu. Se o Palmeiras fosse campeão brasileiro, ele faria o programa de dentro de um caixão. Então, vamos lá numa funeira. Inscreve o canal do Benja aí pra ver isso aí. O velho é embaçado, né? Mas só para o que ele falou aí todo, né? Só para salientar, eu já falei isso em outro vídeo, vou falar aqui também. A maioria das pessoas estão tratando o Palmeiras como já campeão brasileiro. Então, às vezes, você é um torcedor mais receoso. Você vem, pô, tá falando, hein? Cara, calma, a galera tá tratando assim. O Palmeiras precisa de um empate, por exemplo, pra ser campeão. Não é absurdo acreditar que o Palmeiras vai ganhar tranquilamente do Cruzeiro, que já tá salvo. E o Cruzeiro tem um time, sim, muito fraco. E se o Palmeiras perder, eventualmente perder, o Galo precisaria meter uma goleada histórica no Bahia, que tá desesperado pra não cair. Enfim, eu não preciso ficar explicando isso aí, vocês estão ligados com o que tá, mas eu acho que o Palmeiras ainda vence o Cruzeiro. Acho que se a gente podia perder ponto nesses jogos aqui, seria exatamente contra o Fluminense. Isso não aconteceu. Beleza? Deixa a sua inscrição no canal aí, seu comentário. O link do canal do Ben já é na descrição. Tamo junto.